Senador Pedro Simón oficializa em Porto Alegre candidatura à reeleição. Animais começam a chegar ao Parque Assis Brasil para a 37ª edição da Expo Inter. A expectativa é que 5 mil exemplares participem da feira este ano. Na primeira reportagem da série especial sobre os 35 anos da lei da anistia, o permanente desafio da busca pela verdade e justiça. Rede Municipal de Recreação estimula a prática de ginástica olímpica entre jovens da capital. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O senador Pedro Simón oficializou hoje a candidatura à reeleição pelo PMDB. Ele vai concorrer ao quinto mandato consecutivo e assume a vaga deixada por Beto Albuquerque, hoje candidato à vice na presidência, na chapa formada por Marina Silva. 84 anos de idade, 55 anos de vida pública. O PMDBista Pedro Simón disputa o seu quinto mandato como senador no rearranjo de candidaturas que também atingiu o Rio Grande do Sul após a morte do presidenciável Eduardo Campos. Na verdade, ontem eu podia até entrar na justiça com o argumento de que vocês me pressionaram psicologicamente e foi um problema que eu perdi. Foi um negócio que até hoje eu não disse sim e estou aqui. Mas, na verdade, eu estou aqui porque, no fundo, aqui é meu lugar. O PMDB Gaúcho conseguiu convencer a sua figura máxima a concorrer ao Senado no lugar de Beto Albuquerque, mesmo com recomendação médica para não participar mais de outra corrida eleitoral. Estou aqui nessa campanha, menos na obrigação de me reelegir. Eu estou aqui nessa campanha para ajudar o Sartori e a Marina. Porque acho que a causa é muito importante, é muito significativa e é uma maneira tal que eu, franciscano, no meu drama íntimo, eu acho que eu tenho que fazer a minha coisa. É aquela história do passarinho que está levando uma gota d'água para apagar a floresta, pegando-nos uma gota d'água, mas eu estou fazendo o que eu posso. A Rádio FM Cultura iniciou hoje, no programa Café Cultura, uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. A primeira entrevistada foi a senadora Ana Amélia Lemos. A candidata ao governo do Estado pela coligação Esperança, que une o Rio Grande, a senadora Ana Amélia Lemos, foi recebida na Rádio FM Cultura pela direção da Casa. Em sua entrevista no programa Café Cultura, falou das propostas que considera fundamentais em seu plano de governo. Colaboração do povo gaúcho e transparência nas decisões do executivo foram enaltecidos pela candidata. Também ganhou destaque a promessa de um governo econômico, enxuto e escolhido a dedo, onde indicações políticas dariam lugar a profissionais qualificados para atuarem nas mais diversas áreas. Os líderes do PP, o meu partido, do PSDB, do Solidariedade e do PRB, que integram a aliança Esperança que une o Rio Grande, entenderam que nós precisamos, como mudança de modelo de governança, alterar o critério de repartir o governo em feudos. Um partido tal manda em tal lugar, outro partido manda em outro lugar, outro partido manda em outro lugar. Isso é a cultura que a gente vê hoje. Nós não podemos repetir essa cultura para sinalizar para a sociedade que nós vamos realmente fazer diferente. Ainda durante o programa, o jornalista Marcelo Bergter falou sobre o crescimento do produto interno bruto gaúcho, que avançou 6% em 2013 e questionou como a candidata faria para manter esse índice. Ana Amélia atribuiu o crescimento à força do agronegócio e ao sucesso das inúmeras feiras agrícolas sediadas no Estado. Lembrou, no entanto, que as despesas do governo no mesmo período aumentaram em 12%, número duas vezes superior ao crescimento do PIB. Nós temos que fazer um ajuste da máquina pública, um ajuste da máquina, honrando todos os reajustes para a Brigada Militar, para todas as categorias que foram beneficiadas com reajustes no atual governo, para serem pagas no ano que vem, no ano que vem, e depois serão respeitados todos. Isso não há dúvida. O governo sério tem que respeitar o que é comprometido com o servidor. Ana Amélia falou ainda sobre seus planos para a comunicação pública no Estado e exaltou a importância de se fazer jornalismo de forma apartidária e com responsabilidade. Para ela, o foco das empresas públicas de comunicação deve ser o bem coletivo. Empresas de comunicação pública estarão a serviço da sociedade, e não de um partido político, nem da nossa coligação. É um princípio e um valor tão relevante à democracia e à liberdade de expressão, que se ele estiver vinculado a uma orientação específica, não, ele precisa estar vinculado ao interesse coletivo e social. Essa é a missão verdadeira de um órgão público que esteja trabalhando na área da comunicação, da informação, da divulgação e até do entretenimento. Jornalista convidada do programa, a repórter de política do Correio do Povo, Flávia Benfica, destacou como momento importante da entrevista a promessa de Ana Amélia por corte nos gastos públicos. A gente sabe que todos os governantes e os políticos em campanha têm esta proposição, mas que, na verdade, quando tu assume, não só tu tem as máquinas partidárias interessadas em atender os seus interesses, como também tu vai ter que ter uma base no legislativo e vai ter que fazer muita articulação e muita negociação. e que nisso pesa, tu vai conseguir encaminhar alguns projetos, mas, via de regra, várias coisas tu não consegue. A gente tem uma série de exemplos aí. A senadora diz que os partidos já estão avisados, vamos ver, né, caso isso, a candidatura dela se concretize, né, ela saia vitoriosa, a gente vai poder cobrar depois, né, é isso. As entrevistas com os candidatos ao governo do Estado vão ocorrer até o dia 3 de setembro. No programa Café Cultura, que vai ao ar às 8 da manhã. Nesta terça-feira, será a vez de Edson Estivalete, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Chegaram hoje no Parque Assis Brasil, em Esteio, as principais atrações da Expo Inter. São ovelhas, cavalos, bovinos e outros tantos animais que vieram do interior para participar de exposições e concorrerem a prêmios. O evento começa no sábado. Logo cedo, ovelhas e cavalos chegavam na Expo Inter, a nova morada deles, pelas próximas duas semanas. Para entrarem aqui, os animais tiveram que passar por uma seleção prévia nas regiões de origem. Ao ingressar no parque, eles têm os documentos conferidos e depois passam por uma inspeção sanitária. Aproximadamente mil animais virão para a Expo Inter para participar de provas e outros cinco mil passarão por julgamento. Os vencedores de cada raça serão apresentados no desfile dos campeões no dia 5 de setembro. A questão zootécnica tem sido sempre e cada vez melhor programada, melhor preparada os animais, já que eles não trazem um número maior, como traziam antigamente, eles trazem animais de melhor qualidade zootécnica. Para vir aqui e receber as suas premiações, terem os títulos de grandes campeões em esteio e terem depois desse título de grande campeão um valor de comercialização muito mais elevado. Os ovinos foram os primeiros a chegarem aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Esses três animais da raça Texel vieram de Bossoroca e já estão instalados aqui nos pavilhões. Nós vamos conversar com o proprietário deles para saber, e agora, como recuperar o estresse da viagem? É, a gente procura deixar os animais bem tranquilos, arrumar a alimentação para eles, uma alimentação não tão pesada por causa do estresse da viagem, que a gente levou de oito a nove horas de viagem de Bossoroca até aqui. A gente procura dar alfafa, minas ração, água, até que o animal se recupere o peso para estar pronto agora quando tiver abertura. Estes cavalos vieram de Rio Grande para participar do Freio de Ouro, competição da raça crioula que acontece no primeiro final de semana do evento. Para estar entre os melhores, os equinos passam por um tratamento diferenciado. Basicamente, é uma avaliação individual de cada cavalo, que vem no acompanhamento, geralmente já estão treinando há um ano ou mais, geralmente alguns cavalos com menos tempo, e esses cavalos a gente conhece eles porque trabalha semanalmente com eles. Então sabe o que cada um tem que, tipo as deficiências de cada um, as qualidades de cada um, e tratar eles como indivíduos, respeitando eles adequadamente ao esporte que eles fazem. E veja a seguir... Na primeira reportagem especial sobre a lei da amnistia, veja que a luta por justiça e verdade continua viva após 35 anos de sua promulgação.